Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem estiver me ouvindo de noite. Eu sou o Zé Guilherme e vou contar pra você uma história que se passa no fundo do mar. Com todas suas belezas, conchas, cores, algas marinhas, polvos, baleias, golfinhos, estrelas do mar. Mas eu vou contar a história de um peixe chamado Dudu. Lá no fundo do mar tem peixe amarelo, alaranjado, azul, roxo, peixe de todos os jeitos. E o Dudu era diferente porque ele inflava. Quando ele ficava nervoso, ele inflava. E quando se acalmava, ele voltava ao normal. Mas por essa diferença que ele tinha, alguns peixes tiravam sarro dele. Diziam, Dudu bolão, Dudu balão. Um dia, o Dudu ficou tão nervoso que foi inflando, inflando, inflando e começou a flutuar até chegar na superfície do mar. De lá, ele olhou pra cima, pro céu e viu uma enorme bola, muito brilhante. Então, quando ele se acalmou e desenflou, voltou correndo até seus amigos e disse, pessoal, pessoal, vocês não sabem o que eu vi. O que você viu, Dudu? Eu vi uma bola, assim como eu, mas muito brilhante. Ah, para de ser mentiroso! Dudu bobão, Dudu bolão, Dudu balão! Dudu ficou tão chateado e nervoso que voltou a inflar, 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 até chegar na superfície. Mas ele continuou inflando e passou da superfície e foi flutuando, 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 até se aproximar bastante daquela enorme bola brilhante. O que é que você faz aqui, rapazinho peixe? Eu não sei, eu não consigo controlar. Eu fui inflando, inflando e vim parar aqui. Quem é você? Eu sou o sol! Melhor você tomar cuidado, porque se você se aproximar, pode explodir, porque eu sou muito quente. Realmente, está muito calor aqui, mas não seria nada mal explodir. Por que está falando isso? Que coisa mais triste de se ouvir! Porque meus amigos só me maltratam. Na verdade, eu acho que eu nem tenho amigos de verdade. Eu queria mais era sumir. Ou ser como você. Você brilha tanto! Ah, então não se preocupe, não se preocupe. Um dia você vai descobrir que pode ser bastante parecido comigo. É? Com você? Mas você tem tanta luz! Exatamente! Um dia descobri que tinha muita luz dentro de mim. E então eu resolvi colocar toda essa luz pra fora. E hoje eu ilumino todos os seres em toda a Terra. Quer dizer então que eu tenho essa luz dentro de mim? Dudu começou a duvidar, mas ele queria muito acreditar que aquilo era verdade. Sim! Todos nós! Você, eu e todo mundo que vive aqui. Todos temos luz dentro da gente. Só precisamos descobrir essa luz e depois colocar ela pra fora. Um dia eu posso descobrir essa luz? Sim! Volte pra casa e dê um jeito nisso! Então, o Dudu se acalmou, desenflou e voltou para o fundo do mar. Mas, ao invés de correr e contar de sua conversa com o Sol aos colegas, ele resolveu ir pra casa e ficou lá, quietinho. Resolveu ficar por lá até descobrir a sua luz e poderem mostrar aos colegas, porque só assim eles acreditariam e ele teria amigos de verdade. Então, ele brincava sozinho, se divertia fazendo bolhas, nadava entre as algas, e até ficava preso entre os coloridos recifes de corais. Um dia, ele estava brincando e chegou perto dele a Maria Água Viva. Oi, Dudu! Que saudade de você! Anda sumido! Pois é, Maria! Eu também tenho saudade, mas eu resolvi ficar um pouco sozinho e descobri que eu não tenho amigos de verdade. Eu sou sua amiga e tenho saudade de brincar com você. Os outros peixes começaram a falar mal de mim também, que sou muito brava e dou choque, que sou perigosa. Você nunca me falava essas coisas. Posso brincar com você? Então, eles começaram a brincar juntos todos os dias. Se divertiam dançando, nadando e fazendo bolhas pra lá e pra cá. Ficaram muito amigos. Dudu, como você é legal! Pensou? O Dudu começava a perceber que também podia ser legal, como o tubarãozinho lixa. E que talvez o tubarãozinho, seu colega, não era tão legal assim. A Maria Água Viva era muito mais legal que ele. Até que um dia, chegou o Hugo, cavalo marinho. Ele também estava sendo maltratado e estava com saudade de Dudu e de Maria. Hugo foi muito bem recebido. E eles se tornaram o trio mais divertido e engraçado daquele bairro no fundo do mar. Outros peixes e animais marinhos começaram a observar eles se divertindo. E foram se aproximando, querendo se juntar a eles. E todo dia que estavam brincando, começou a passar por ali a Isa Arraia. O problema é que a Isa Arraia era a melhor amiga do tubarãozinho lixa. O encrenqueiro tubarãozinho lixa. E ela também era muito encrenqueira. Com certeza ela devia estar espionando eles. Ah não, lá vem ela de novo. Ela nadava, voava por cima de todo mundo olhando pra eles. Até que a Isa Arraia um dia disse Dudu, como você brilha, até parece a sombra. Eu queria ser brilhante como você. Você conhece o sol, Isa? Conheço sim. Vem brincar com a gente, Isa. Então, a Isa nadou, voou, deu uma cambalhota e entrou na brincadeira. Dudu viu que todas suas amigas e amigos brilhavam. E ele também. Finalmente ele descobriu que tinha sua própria luz. Tudo pela alegria de estar junto de quem gostava. Se divertindo e ajudando quem precisasse. Pirlimpimpim, essa história chegou ao fim. E essa foi a história do Dudu, o Paiacu. Uma história sobre alegria e amizade. E pra encerrar, eu travo aqui um tragalíngua. Quer dizer, eu vrago aqui um travazinho. Eu trago aqui um trava-língua. O Paiacu inflou até flutuar. Se ele tivesse inflado mais, poderia estourar. Mas como se acalmou, ele desenflou. E pro fundo do mar, ele voltou. Agora rápido. O Paiacu inflou até flutuar. Se ele tivesse inflado mais, poderia estourar. Mas como se acalmou, ele desenflou. E pro fundo do mar, ele voltou. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa história. E se quiser, pode contar pras outras pessoas. Conte pra quem você quiser. Até uma próxima. E obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.